Música Olá nobres amigos, eu sou o Príncipe Exilado, Lucas Poçalski II E neste vídeo aqui, a pedido do nosso amigo 2000 pra cá Falarei para vocês sobre os líquidos ferventes que são jogados nos filmes vendevais Em cima dos atacantes, no portão dos castelos E sim, esse é um tópico bem interessante que nosso amigo chamou a atenção Pois sim, era uma coisa que de fato acontecia, principalmente na Idade Média Tardia Ou seja, no período depois do ano 1000 Mas que não era tão comum E era uma coisa que poderia variar muito do que realmente era esse líquido jogado nos atacantes Em primeiro lugar, para entendermos melhor como é que funcionava isso Podemos dizer que nas casas de guarda, guarita ou casa de portão dos castelos Torre de portão Podemos dizer que existe uma câmarazinha entre o primeiro portão e o segundo portão Que é chamado de Corredor da Morte Que é uma eclusa de confinamento Onde os defensores do castelo tentavam confinar os atacantes dele Para assim poder matá-los mais facilmente E terem menos perdas em batalha na hora de defender o castelo Precisando de menos esforço Então nisso era constituído uma câmara fechada entre o primeiro e o segundo portão Onde o teto tinha suas aberturas De onde coisas poderiam ser jogadas ali dentro Em quem estivesse tentando passar do primeiro para o segundo portão E é muito importante compreender esse mecanismo Porque não, os caras não jogavam para fora da muralha ou líquido Ou o que quer que seja Eles jogavam nessa parte de dentro aí E o que era jogado ali dentro? No começo, flechas, lanças, pedras Porém sim, haviam os líquidos ferventes sim Que eles eram mais raros do que jogarem flechas Ou lanças, ou pedras, ou outras coisas Mas sim, eram jogados Mas o que que era isso que jogavam fervendo lá dentro? Muita gente costuma acreditar que era piche Porém, na verdade, não Não era piche Ou pelo menos na maioria das vezes não era Porque piche era um material muito pouco compreendido ao longo da Idade Média Eles entendiam apenas que era uma coisa fedida, grudenta e que pegava fogo Então era muito pouco utilizado Porque quem que guardaria uma substância dessas na época? Pensa só, pra você ter alguma coisa pra poder jogar em seu atacante Você tem que ter ela com antecedência Pensando nisso ou não Então, não O que era utilizado ali não era piche normalmente Mas o que que era então, Docas? Que eles jogavam fervendo lá? Eu vou falar duas coisas aqui Mas a mais normal vai surpreender vocês O que eles jogavam ali era vidro Ou mais especificamente A areia incandescente que iria se tornar vidro Esse era o material mais jogado nesses postos da morte Pelo menos os incandescentes Porque, lógico, lanças, pedras e flechas eram muito mais fáceis do que derreter areia pra jogar ali dentro, né? Mas, no geral, areia derretida em processo de formação de vidro Este era o mais comum O segundo mais comum era água Sim, água fervente Os castelos tinham poço E tinham reservatórios abundantes de água Muitas vezes Eles poderiam simplesmente pegar água no poço e fervê-la Pra jogar ali Então, depois do vidro A coisa mais comum Era água fervente mesmo Aí, além da água fervente do vidro Poderiam ser jogados as brasas mesmo De algum braseiro que já estivesse queimando há algum tempo Não fosse lenha ainda Afinal, o intuito é causar dor E tentar impedir que os atacantes atravessassem aquele cantinho E por último, mas não menos importante Para aqueles que tinham isso em abundância Porque não era normal terem abundância Tal coisa Óleo fervente Sim, eles jogavam tonéis de óleo fervente O que fazia pastel de quem caísse lá dentro Lógico, eu não acho que o óleo fervente seria menos agradável do que vidro derretido na sua cabeça, né? Mas, enfim Nenhuma dessas coisas era realmente agradável de se cair na cabeça E essas eram as substâncias que eram realmente jogadas ali Ah, tinha mais uma coisa que poderia ser jogada Excrementos humanos Mas isso era um pouco mais raro Uma vez que é sempre bom lembrarmos que A pessoa que está trancafiada no castelo preza pela higiene Então, por consequência Ela não irá emporcalhar muito Um ambiente que ela vai depender dele para sair em outro momento Uma vez que ela acredita que isso Traria doenças a ela Mas, em alguns casos extremos Era utilizado sim Então não fazia muito sentido Mas acontecia também Bom, nobres amigos Espero ter respondido essa pergunta Se gostaram aí, por favor, deixe seu like Se não é inscrito, por favor, se inscreva Ajuda bastante a gente aqui do canal Obrigado E até a próxima E até a próxima E até a próxima